Olá, internauta! O Emanotícias desta semana traz para você uma reportagem especial na Fazenda Escola do Campus Paulo VI. Acompanhe! A Fazenda Escola é um órgão de apoio ao ensino, pesquisa e extensão vinculado ao Centro de Ciências Agrárias do Campus Paulo VI. E nesta edição do Emanotícias, nós vamos saber um pouco mais sobre as atividades lá desenvolvidas. A Fazenda tem cerca de 56 hectares de área verde preservada para atender aos cursos de graduação e pós-graduação da UEMA. Na Fazenda, são desenvolvidos projetos na área animal, como apicultura, criação de abelhas com e sem ferrão, pesca, avicultura. Na área vegetal, existem os projetos permanentes, como a coleção de árvores frutíferas, culturas anuais, como feijão e milho, e também as culturas oleaginosas, tipo o dendê e pinhão manso. Além dos experimentos de iniciação científica, trabalhos para teses, dissertações, monografias, desenvolvidos por alunos e professores, como o projeto de gestão de resíduos orgânicos, implantado em setembro deste ano, que vai transformar os resíduos do restaurante universitário em adubo. O processo é simples, mas requer técnica e habilidade, como explica o gerente da Fazenda Escola. O projeto de compostagem, ele está formando essa pilha, o método da pilha estática. A gente forma uma primeira camada de palha, material palhoso, seco, de 20 centímetros. Depois vai colocando o resíduo orgânico do restaurante universitário, junto com o esterco, a camada de 10 centímetros. Aí torna a repetir, camada de palha de 20 centímetros, outra camada de esterco. E sempre tem que estar molhando, aí montamos esse sistema de irrigação para estar úmido, para ir com o tempo decompondo. É diferente do método tradicional que é revolvida a pilha. Ele vai estar aí parado e com o tempo, 90, 120 dias, está pronto para uso na agricultura como composto orgânico. É um adubo orgânico. Além dos resultados a longo prazo, já se observa uma diminuição do desperdício, tanto aquele deixado nas bandejas após as refeições, quanto o resultante da preparação dos alimentos na cozinha do RU. Uma fazenda escola, juntamente com a água, assessoria de gestão ambiental. Chamamos o restaurante universitário também, a prefeitura do campus, o núcleo de estudo de ruminantes, de animais, e o IMPUR, que é o Instituto de Paisagismo do município, que também entrou com um parceiro nosso. O projeto está aberto até para pesquisa de alunos que se interessar, de acompanhar e de pesquisar todos os métodos de compostagem, para ver qual é o mais viável, qual é o melhor método de compostagem. No projeto colocamos quatro métodos de compostagem. Estamos iniciando com um, que é a pilha estática, mas isso está aberto para estagiário, estágio extracurricular, ou monografia, iniciação científica. Aluno que quiser, professor também interessado em nos ajudar em pesquisa, para não ser só um projeto de produção de composto, mas um projeto de pesquisa, ele está aberto para qualquer parceiro a mais. E a movimentação na fazenda não para. Caminhando um pouco mais, encontramos as mudas de plantas ornamentais, cultivadas em parceria com o IMPUR, para utilização nas ruas e praças de São Luís. A fazenda escola é também campo para aulas práticas. Esta, que acontecia enquanto nossa equipe fazia imagens, é do curso de engenharia de pesca, alunos e professores com a mão na massa. Na verdade, nós estamos trabalhando com reprodução de espécies nativas e estamos desenvolvendo dissertação de mestrado e monografias de graduação e a gente usa essa estrutura para cultivo de peixe, crescimento e reprodução. E desenvolvemos aulas práticas com os alunos aqui. Desde a implantação do projeto, limpeza do tanque, até pequenos serviços de construção, até a parte de alimentação, reprodução e, por fim, complementando com as aulas teóricas. E a equipe está bem empolgada, a gente consegue desenvolver as atividades para cada grupo, então tem um pessoal muito empenhado, tem um pessoal que está desde a inchada até carregar tijolo, limpa tanque, alimenta veja, a equipe é muito boa, eles são muito empolgados. E aproxima eles do que eles vão encontrar lá fora, né? Condição de fazenda, aqui dentro da fazenda escola, condição de trabalho em tanques e viveres e para lançar para o mercado, profissionais já preparados, prontos e praticando. E fica o convite para o oitavo encontro sobre abelhas nativas no Maranhão e primeiro encontro de apicultura da Baixada Maranhense, que acontece de 26 a 28 de novembro na Fazenda Escola do Campos São Bento. Encerramos mais uma edição do EMA Notícias, agradecendo a sua audiência. Esperamos as sugestões de pautas, os assuntos que vocês querem ver aqui no nosso jornal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto